Carro Mendes, agora aqui na Vox, Volkswagen da 15 de novembro, porque você merece levar um Volkswagen zero quilômetro para a sua garagem. E esta é a semana, esta é a hora para você fechar o melhor negócio, porque a Vox, Volkswagen da 15 de novembro, preparou uma semana com as melhores ofertas. Bom dia, Felipe! Bom dia, Fábio. Isso, minhas melhores ofertas, ainda prorrogamos a ação do Dia da Mulher para essa semana. Carro faturado em nome de mulher, ganha em placamento PVA cortesia. Venha para cá, não perca essa oportunidade. Esta é a sua hora para levar o Volkswagen zero quilômetro para casa. Olha a primeira oferta, para esta semana, tem Volkswagen Safeiro Pepper 1.6, é esta que você está vendo agora. De R$ 74.900, só esta semana, por R$ 64.900, é R$ 10.000,00 de desconto. Isto mesmo, R$ 10.000,00 de desconto para você levar para a sua garagem, esta Safeiro Pepper 1.6, completaça. Mais uma super oferta, Space Fox, esta é uma Highline iMotion 1.6 de R$ 74.900, nesta semana, por R$ 64.900, só R$ 64.900, é R$ 10.000,00 de desconto real em cima destes veículos, Felipe. Isso mesmo, desconto real e ainda, não esqueça, tem cortesia para carro vendido para mulher. Além dos R$ 10.000,00 de desconto, ainda em placamento PVA. Venha para cá, não perca tempo. Agora, olha só esta outra super oferta para esta semana. Polo 1.0, a partir de R$ 49.990, a partir de R$ 49.990. R$ 49.990, na Vox, Volkswagen da 15 de novembro, tem Fox Connect 1.6, é o mais completo da categoria, a partir de R$ 49.990. R$ 49.990, nesta semana você não pode perder a oportunidade de fechar o melhor negócio da sua vida. Na Liga Zero Kilômetro da Vox, Volkswagen da 15 de novembro, tem Voyage Comfort Line, a partir de R$ 51.790, mais taxa zero em 30 meses. Isto mesmo, mais taxa zero em 30 meses. Para fechar o pacote de ofertas desta semana, da Liga Zero Kilômetro da Vox, Volkswagen, aqui na 15 de novembro, venha conhecer o novo Virtus, é o lançamento, venha aproveitar, fazer um best drive e fechar o melhor negócio da sua vida, Felipe. Isso mesmo, o novo Virtus já chega campeão, é o sedã mais vendido do Brasil, é o carro mais seguro do Brasil e ainda o mais econômico. Venha para cá, não perca tempo, é o 200 TSI, eu tenho toda a linha pronta entrega. Quer fechar o melhor negócio? Quer levar o Volkswagen Zero Kilômetro para a sua garagem? Então, vem para cá! Legenda Adriana Zanotto